Gente, que explosão de alegria e amor! O tão esperado José Leonardo chegou ao mundo, enchendo os corações da família e dos fãs de emoção. Virgínia Fonseca e Zé Felipe não poderiam estar mais radiantes com a chegada de seu terceiro filho. O pequeno José Leonardo nasceu forte e saudável, trazendo ainda mais felicidade para essa família tão querida. Virgínia compartilhou os primeiros momentos com seu bebê nos braços, enquanto Zé Felipe estava emocionado ao ver seu herdeiro. O nome José Leonardo é uma homenagem lindíssima ao pai, Zé Felipe, e ao avô Leonardo, que também está super orgulhoso do netinho. E claro, as seguidoras da Virgínia não perderam tempo em mandar muito amor. Que alegria, Virgínia! Que Deus abençoe essa família maravilhosa! Escreveu uma fã. Outra comentou Que fofura! As Marias agora têm um irmãozinho. Parabéns, Virgínia e Zé! A família está compartilhando todos os detalhes com os fãs, e o pequeno José já chegou cercado de muito carinho. É um momento de pura felicidade e amor, e a gente segue acompanhando cada passo dessa jornada especial. E ó, chegamos aqui na maternidade, essa história vai depois, né, provavelmente, claro, com certeza. E aqui vai ser onde a gente vai receber as pessoas para o parto do José. Ó, o José Leonardo. É muito lindo! Muito lindo, gente! Nossa, apaixonado, olha aqui! Hi! É... É, é, Nutz gefallenoura! E aí! Obrigado.